De novo, Gia! Mostra o André! Nave! Puta que pariu! Qual que é o nitro mesmo? Eu esqueço, mano. É que não é 100% igual pra todos os games. Hum, o guarda tá dando como é que tá lá que é bolado. Dá um leg, leg. Tchau, tchau! 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos com a clássica, né? Mas o mais perfeito vai se limar ele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É porque eu tenho uma corrida parecida com esse carro em outro vídeo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A desmoralização mesmo. Vou fazer igual ao outro vídeo, fazendo por uns quarenta minutos, cinquenta, quarenta e cinquenta, quarenta e cinquenta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau.